Hoje tem quadro especial aqui na TV Timba, a gente convocou o Chiesa, o nosso Kiki. Chega aí, meu irmão, estamos juntos, beleza? Beleza, você. A gente ficou devendo para a torcida Alvihubra ainda a repercussão daquele gol monumental que Chiesa fez contra o Guarani. E hoje a gente vai repercutir isso com ele, não só sobre esse gol, mas que o Chiesa eleja os cinco gols mais bonitos dele com a camisa do Náutico. Está pronto, Chiesa? Está preparado? Estou pronto. Graças a Deus foram bastantes gols, a gente tem que pensar bastante, mas estou pronto. Você sabe quantos gols exatamente você fez com a camisa do Náutico? Eu acho que estou chegando a quase 60, não tenho certeza. 52? 52. Esse gol contra o Guarani foi o gol número 52, seu. Muitos gols, né? Muitos gols. Eu não sei o número de jogos também, eu tenho que procurar para a gente poder ver, mas é muitos gols, a gente fica feliz. Então são cinco gols aí que o Chiesa vai escolher e vocês também vão participar. Então desses 52 que o Chiesa fez, ele vai escolher cinco. Quatro, né? Porque esse contra o Guarani já é batata, ele está na lista com certeza. Bora para o top 5? Vamos que vamos, né? Vamos nessa. Com unidade. Vamos nessa. E a torcida do Náutico é a nossa convidada, hein? Quando assistir esse vídeo, comentar aí no nosso canal no YouTube, para saber se concorda com o Chiesa, com a escolha dos cinco gols mais bonitos, ou se tem alguma discordância aí com essa lista do Chiesa. Vamos para a quinta posição, Chiesa. Diga aí, em todas as suas passagens pelo Náutico, qual foi o quinto gol mais bonito seu? Ah, eu tenho um gol muito importante que foi para mim, eu acho que contra o americano, na Série B de 2011, que eu fiz três gols dos aflitos. E o segundo gol que eu consegui, ali na entrada da grande área pela lateral, consegui dominar a bola de peito, tirar o zagueiro. E meio que sem ano, consegui fazer o gol. Então, eu acho que foi um gol bonito, um gol importante que está entre os cinco. A gente está mostrando aí esse gol do Chiesa. Foi em 2012, né? Em 2011. 2011. Na Série B. Esse gol é uma jogada que você costumava fazer ali pelo lado esquerdo, né? Ir para cima do adversário. Consegui ser feliz, consegui dominar bem a bola, tirar o zagueiro e meio que sem ângulo, consegui chapar no campo e tirar do goleiro. Fui feliz ali, foi um gol bonito. Ali, Chiesa, quando você chega na frente do goleiro, mesmo sem ângulo, nesse caso. Olha para a posição do goleiro, já sabe mais ou menos onde é que vai chutar, escolhe o canto. É, a gente vai aprendendo com os anos, vai aprendendo os caminhos que a gente tem que tomar ali quando está de feita do goleiro. A gente tem que ter muita calma, muita tranquilidade. E eu, graças a Deus, fui a pessoa que está fazendo isso durante os anos e consegui que quando chega na feita do goleiro a gente fique tranquilo para poder finalizar da melhor forma que eu preciso. Então é isso, rapaziada. Quinta colocação do Chiesa, esse gol contra a Americana em 2011. Vamos para o quarto. Teve muito gol bonito, hein? Eu acho que... O Chiesa tem muito gol, principalmente nos aflitos. Chiesa dominado. Contra o Palmeiras, foi um gol bonito também em 2012 na Série A. Que o Rogério toca a bola para mim, eu saio em velocidade e o zagueiro vem, eu acho que o Chiesa corto, tiro ele, ele fica meio que caído no chão e consigo chapar no canto do goleiro no contrapé. Acho que é um gol bonito também, mais um gol importante, mas um gol bonito também que eu tenho ele entre os cinco pela camisa no outro. É o mano a mano do Chiesa, você e o zagueirão, tem que dar você, né? Tem que dar a gente, a gente trabalha para isso e graças a Deus a gente consegue. E a chapadinha no canto, bonita, sem chance, né? A gente tem que tentar tirar o máximo do goleiro, né? Para poder finalizar bem, para poder a bola entrar e a gente procura você para fazer isso. Beleza, gol importante do Chiesa contra o Palmeiras, Série A de 2012. Vamos para o top 3? Top 3, terceiro gol mais bonito do Chiesa. Estamos chegando... Tá difícil, né? Tá difícil. Eu acho que contra a portuguesa, né? É um gol bonito, um gol difícil de se fazer, um gol de fora da área que eu tive a felicidade de pegar bem na bola, consegui brigar o zagueiro lá no canto e puxar para dentro e o mais importante desse gol foi em cima de um grande goleiro, né? Que é o Dida. Então eu fiquei muito feliz, um gol muito bonito que está entre os cinco e entre os três primeiros. Não foi igual a do Palmeiras, não? Essa aí já? Já foi diferente, foi com a parte de cima do pé, de peito de pé, que ela conseguiu ir reto, então foi de felicidade, foi de felicidade no chute e de pouquíssimos momentos que vai acontecer de novo. Canindé é o jogo? Isso, do Canindé. No Canindé? Canindé. Essa temporada foi a de? 2012. 2012, né? 2012, um golaço. Golaço do Chiesa contra a Portuguesa, eu já imaginava que esse ia estar na lista, só não sabia qual era a posição que o Chiesa ia colocar. É o terceiro lugar. Pessoal, agora a gente está chegando na decisão, porque o gol contra o Guarani está na lista do Chiesa. Gol contra o Guarani está. Tem outro gol aí, que a torcida do Náutico vai lembrar, que vocês sabem qual é. Vamos ver se o Chiesa vai escolher esse gol contra o Guarani como primeiro colocado ou como segundo? Papai, eu acho que, eu não acho que tenho certeza, contra o Corinthians, né, não tem condições de ficar fora, acho que foi um gol muito bonito, um gol muito difícil de se fazer, um lançamento perfeito do Jean. Jean Holtz, né? Jean Holtz, ele fez um lançamento perfeito, eu consegui dominar bem a bola, e ela quicando, veio dois jogadores, acho que foi o Fabio Santos, e o outro eu não me lembro, e consegui lidar os dois, e sem anos consegui ser feliz, né, de conseguir jogar bola debaixo das pernas do Ciesa. E consegui fazer um belo gol, um bonito gol, que vai ficar marcado por muito tempo, e acho que vai ser difícil de acontecer um outro sem desafio. Esse gol, Guarani impressiona, porque é tudo milimétrico, é o lançamento perfeito do Jean, se você mata a bola um pouquinho mais pra frente, o vagueiro chega, a bola acaba indo de uma outra forma, então foi tudo perfeito, como você falou, né, o domínio, o passe, o lançamento. O jeito da bola quicar no chão, o jeito dela ir, foi tudo, tinha que acontecer daquele jeito. E a gingada pra cima de um cara, que é campeão mundial com o Fabio Santos, né, tem que respeitar, né? É, cara, é meio difícil, a gente... Foi pra lá, foi pra cá. Fica ali na hora, na euforia, na felicidade, poder fazer um gol bonito, e já fazer um gol já é muita emoção, né, e com os desafios lotados, e um gol bonito, então a gente nunca mais vai esquecer. Que isso, então, não temos mistério, né, porque o primeiro colocado da sua lista é o gol contra o Guarani. A gente vai ver, rever, vai colocar mais uma vez, outra, 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 não vai cansar de ver esse gol, e queria que você comentasse agora esse golaço que você fez, cara. Cara, esse gol vai ser, eu acho que um gol mais bonito da minha carreira, assim, né, porque é um gol muito difícil, de explosão, de velocidade, o jogo já tava praticamente no final do jogo, a gente vem do cansaço do jogo, e ali eu sempre procuro no escanteio contra a gente, posicionar na frente e conseguir sair rápido do contra-ataque. E quando a bola caiu no pé do Jorge, eu já vi meio que a bola ia vir pro lado de cá, e eu falei, eu vou por aqui, e ela veio de felicidade vir pro meu pé, e aí eu consegui tirar o zagueiro, dar o tapa, e mais na frente a gente conseguiu fazer a jogada, debrar o goleiro, debrar o gol, o zagueiro ainda tenta chegar em mim, eu boto o corpo ainda pra ver se se consegui me posicionar melhor, consegui, e o goleiro veio, consegui tirar, o zagueiro veio de novo, consegui tirar o zagueiro, então acho que foi um gol até agora mais bonito da minha carreira, um gol importante, porque a gente precisava vencer, a gente precisava evoluir também na competição, e eu acho que a torcida vai eleger também esse gol Esse gol é impressionante, porque na hora do arranque, que é um arranque impressionante, o Chiesa chegou a 30 km por hora, você ficou sabendo disso aí, que você ficou só um pouquinho atrás do Cristiano Ronaldo? Meu Deus, ele chegasse na sola do pé do homem, o Chiesa disparou, 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 o homem disparou, 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 o zagueiro chega, ele dá um encontrão em você, E não consegue derrubar, porque ali na hora eu tentei, tipo, se ele me derruba, ele vai ser expulso, vai ser falta, mas aí ele não conseguiu dar aquele empurrão, aquele tranco suficiente pra me derrubar, eu falei, vou continuar, e aí o goleiro veio, eu consegui tirar ele, o zagueiro veio de novo, consegui tirar, então... Você ainda limpou, meu amigo, o zagueiro, mas quando você driblou, o goleiro fez, vai chutar, mas se você chuta, o zagueiro poderia tirar? Não tirava, se eu chuta, como ele veio, se eu chuta, ele tira, então, ele vai ter que dar mais um corte, e fui feliz, né, ele passou direto e consegui fazer o gol. Você sabe que todo mundo que estava assistindo ficou, chuta, 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 mas você fez a jogada certa, tem que fazer, só não entrou com o boleiro, teve humildade, né, Kiesa? A gente tem que respeitar o adversário, ele não pode, mas nesse gol eu fiquei um pouco triste, porque a nossa torcida não estava, seria uma coisa diferente com o nosso torcedor, seria uma explosão ali, né, com a nossa torcida, ia ser completo, o nosso torcedor em campo. Kiesa, parabéns, né, toda essa seleção aí de gols, que venha o gol número 53, 54, 55, que você volte logo, e aí eu quero que você faça o convite aí pra galera votar também, um teu gol mais bonito. Fala, pessoal, eu sou Delvin Hugo, tudo bem? Tô passando aqui pra pedir o voto de vocês aí, pra vocês poderem escolher os cinco gols mais bonitos aí da minha trajetória pelo Náutico. Espero que vocês possam curtir, que vocês possam se divertir aí, e que possam escolher o melhor, tá bom? Um abraço, obrigado, a gente sente muita falta de vocês no estádio, a gente tem um carinho muito enorme pra vocês, e vocês estão sempre no meu coração, tá bom? Tchau, tchau, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.